É importante para as atividades cíclicas de resistência, portanto isto aqui basicamente é um número de legais, eu já tenho preparado aqui o que vou ter agora, uma característica de um atleta de capacidade máxima carga respiratória, portanto a capacidade que o atleta ele tem de consumir ou dois, três, de estar por aí fora, muito importante naturalmente para todas as mentalidades, essencial para as atividades cíclicas. E porquê que é essencial? Porque permite-me avaliar as zonas de intensidade.